Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Cronpiga, agora novamente indo para o dia de lavos Gente, eu já vou, essa partezinha do início né, de eu achar o bagulho aberto, já vou pular porque Pelo amor de Deus, já sabemos o que vai acontecer, eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que... Ih, ainda vou estar usando um grupo igual que eu tinha usado antes, então meio meh, ok, vamos lutar com certeza Ok, tudo certo, já podemos ir em direção a segunda versão do lavos Eu botei essa equipe porque acredito eu que foi mais rápido do que estar com o Robo no grupo No lugar de qualquer uma das duas, principalmente por causa da existência do telepod né, que é o bomba de mistura Bombo de alguma coisa, bomba oposta que a Marley tem com a Ayla, isso já não adianta pro caramba E a Ayla também né, tem um acelerar, e isso também facilita muito a nossa vida Eu posso ligar aqui, botar o Krono pra ficar... não, não, não era a vontade Agora a Luka não vai ser tão influenciada por ter tipo, pouco... Vou botar essa proteção no Krono só porque ele tá sem proteção nenhuma Ahn, e você vai usar acelerar no Krono também Nem sei se vai dar certo eu ficar fazendo isso E você usa uma explosão aí só pra explodir o braço desse cara Tô dentro Tem uma corzinha né, tá bonitinho Vamos lá, bomba oposta 3 Ahn, esse golpe é muito maneiro Ahn, já foi o braço Ahn, usa a palácia nela Só pra garantir né, usa um lápis azul em E agora a Lumine é Você espera pra dar a bomba oposta É não, tinha que ter... Se eu tivesse pensado que o Krono conseguiria ser mais rápido, ele ia ter ficado melhor O Krono está com 16 de velocidade e ainda está com um negócio que corta o tempo no meio Cadê? 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 Eu tenho uma Luka Aí quando chega um momento que é pra Aila... Ahn... Pra Aila não... Pra Marga Aí fica foda Acho que bem eu vou usar o clono para poder dar uma... Não, na real elas podem usar bomba dupla, bomba oposta a dois. Já tem MP o suficiente para isso, mas eu acho que no próximo round eu vou usar o clono para recuperar a mana da... Será? Ou uso Luminares? Eu vou usar Luminares. Tô sentindo. Ah, nem precisava. Ok, agora sim começando a que é a verdadeira última batalha, né? Opa, não, vou usar a frenese nisso aqui. Aqui você usa acelerar o clono. Pô, e você usa um Mega Elistir? Sei lá. Ih, o clono vai morrer? O clono vai morrer. Ah não! Nossa, tá muito pouco. Pô, o Mega Elistir caiu muito bem. Tá, você ataca o normal aqui. E... Pra lá não foi isso. Você usou acelerar nela. Você usou acelerar nela. Agora tem que esperar, né? Na real. Que isso, cara. Pô, agora que ela abaixou a parada. Vai, vai fazer o som? Não, não, não. Não, não! Cara, esse golpe tira muita coisa, eu estou evitando falar em certos momentos porque o cachorro fica batendo junto, aí depois é só cortar a parte do áudio tranquilo Só que pô, se eu chegar e falar junto com o ativo, fica foda Ah, mais um pedaço do Lavos desovado por aí Enquanto isso agora eu boto o mono para alainhar esse bicho Pô, já? Que bad em Ah, botei o 2, que merda em Não apenas botei o 2, como botei o 2 no Lavos do Meio, se for pelo máximo do canto Caraca, que cagada que eu dei Que eu dei não, que eu fiz Eu estava reparando que o movimento estava ficando diferente do que eu estava vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que isso aqui vai conseguir matar ele? Ou vou tentar? É, o ferro é que esse contra-ataque ele é bem fortinho Eu estou com pouca vida Ah, derrotado, não preciso me preocupar com vida não Sabia que faltava pouco Ou você vai fazer a sua vida? Opa, o que vai ser esse final, hein? Tá, vai aparecer só coisa da pré-história mesmo, é isso? Ah, tatazinho É, pelo visto vai ser só mesmo esses créditos bonitinhos ou algo mais Alguns frames dos personagens por aí, né? Bons frames, convenhamos Esse final é meio parecido com aquele final que vocês eram usando só o Crono, o Crono e a Marlin logo no início Ou quando você vence o Labus na sua forma muito forte Mas é a diferença que você não tá livre, vai falando com os outros e não vai ter um botão de reset do nada E aí Olha lá os três rimados Que isso, gente, isso não acaba nunca Gente, metade disso aí tá morto já, é o quê, né? Não, passou um bom tempo já Caceta Caceta, é muito bizarro, né? Que esse jogo já tem quase 30 anos Então, 30 anos e uma galera morre Tem muito japonês morto E porra, japonês é a galera que tem muito burnout Principalmente nessa área Principalmente nessa área de criação de jogo, criação de mangá, anime Cara, é um ritmo de trampo intenso Era só isso mesmo É um momento pra fazer você refletir sobre a carga de trabalho exaustiva Durante uma belíssima melodia Composta por um cara que, tipo, passou muito mal da saúde na produção do jogo Aí Pessoas dos tempos Sete finais Com certeza salvar o negócio direitinho Aí Já passamos da metade da quantidade Sim, retornar É, a quantidade de finais, né? Já passamos da metade Não, é, passamos, né? Porque são 13 Vamos dar uma olhadinha No que a gente tem aqui concluído Como podemos ver aqui A lista de finais tá começando a ficar cada vez mais bonita Faltam poucos Eu tenho 81% dos itens obtíveis? Que menos Olha lá Primeira espada, não? Deve ter muito item aqui Que é de, sei lá Desses pets Tem muita coisa também de mercado, né? Que, pô, sinceramente Eu não costumo comprar muita coisa em mercado, não O vestiário O vestiário está com 92% Muito bom As de música eu tenho certeza que tem todas Dojo São as técnicas Eu tô com 95% das técnicas Deve faltar algumas Triplas, né? Porque Nossa, uma boa quantidade de técnicas triplas As duplas eu acho que devo ter todas As duplas eu tenho todas As únicas também Só faltam algumas músicas É, músicas Faltam algumas habilidades triplas Mas coisa que Nos momentos vai aleatoriamente sendo criada, né? Então Eu vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio Eu vou fazer a Massamune Com o nosso querido Melchior Pra poder entregar pro Glenn E muito provavelmente A gente vai começar A fazer Outro final Então até o próximo episódio É nóis!